Bom dia, tô no meu quarto nesse exato momento, não o mais belo agora, mas daqui a pouco vai ficar bom. Hoje eu tenho um assunto um pouco mais sério que genuinamente me irrita muito e já me afetou algumas várias vezes. Olha, todo mundo conhece a Apple, né? iPhone, iPad, Mac... Mas o que eu tenho pra reclamar é o sistema operacional deles e na verdade o jeito que eles utilizam ele, vamos dizer assim. E também como este iPad mini, em perfeito estado, é completamente inútil. Tipo, ele não faz nada. Nada, nada, não consegue fazer nada. Eu não consigo baixar aplicativos, Netflix, redes sociais, só pelo Safari, YouTube também, você não baixa nada. Eu mal consegui abrir um PDF. Um Kindle faz isso. Olha, a Apple foi processada algumas vezes por atualizar celulares mais antigos e deixarem eles mais lentos. O iPhone 6 teve isso. Eles foram processados de 310 milhões de dólares. Isso soa como bastante, porque é, mas não pra uma empresa com valor de quase 3 trilhões. Isso é 0,01% do valor deles. Olha, eu sei que o valor da empresa não é exatamente quanto dinheiro eles têm no bolso, mas dá pra ficar bem óbvio que isso não vai fazer muita diferença. Esse aqui também não é o único exemplo desse tipo, o Mac da minha irmã. O Mac da minha irmã não baixava nada. Não só isso, a versão mais recente rodava extremamente lento e eles não me deixavam baixar a versão antiga. E de qualquer jeito a versão antiga também não conseguia baixar nada. Não é nem que ele rodava lento. Ele simplesmente não abria aplicativos. Bom, abria o que estava baixado, mas eu não conseguia baixar nada. Eu acabei baixando o Linux nele, porque eu conseguia realmente fazer o que precisava fazer no computador. Outro ótimo exemplo disso são os iMacs. Então, iMacs antigos, eles tinham uma opção que se o computador em si é apenas antigo demais pra ser usado, você podia usar a tela deles como um monitor pra outro computador. Aquela tela é ótima. E isso é ótimo. O computador está lento demais, bom, a tela ainda pode ser utilizada. E utilizar coisas é bom. Os iMacs novos não fazem mais isso. Aparentemente, utilizar equipamentos antigos, ao invés de jogar fora, e aumentar ainda mais nosso problema de lixo eletrônico, não faz muito dinheiro. O iPhone 4 também teve uma atualização assim. Ele ficava, tipo, insuportavelmente lento. E agora, esse iPad, ele funciona perfeitamente. A bateria tá boa, a tela tá boa, ele ainda liga, ele roda tudo. Tirando o fato que ele não roda nada. Eu tentei usar ele como um leitor de PDF no meu último vídeo pra ler o roteiro, que nem eu tô fazendo agora. Só que... Foi... Genuramente... Foi complexo. Eu tive que transformar o PDF em imagens, e agora eu até consegui, mas também não foi divertido. O único jeito era vinculando pelo iTunes no iBook, ou usando, né, imagens de PDF. Todos os tutoriais online falavam, ah, é só isso e enviar por e-mail pra você mesmo. Isso daqui não consegue mais acessar e-mail. Qualquer Gmail não pode ser acessado nesse dispositivo. Ele te dá uma mensagem de erro. E não tem outro e-mail que não seja Gmail. Quem usa Hotmail hoje em dia? Olha, qualquer argumento de, tipo, ah, ele é muito antigo, ele não consegue mais fazer isso. É honestamente só estúpido. Eu assisti filmes aqui antes porque eu não consigo mais. Por que ele não consegue mais rodar um vídeo no YouTube? Ele foi feito pra rodar vídeos no YouTube. Essa era a ideia de um tablet. Ele veio com o YouTube instalado. Por que ele não consegue mais rodar vídeos? Ele consegue no navegador, mas não no aplicativo. Processadores não degradam com o tempo. Ele tem a mesma potência que ele tinha quando novo. Não faz sentido. Esse iPad seria ótimo como um leitor de PDF, ou simplesmente uma máquina pra ter um Netflix ali a qualquer momento. A minha irmã usava ele, até, adivinha só, o Netflix não abrir mais. E de algum jeito, isso não acaba por aí. Então, o iCloud Lock do iPhone, ele foi feito pra basicamente bloquear dispositivos roubados que aí os ladrões não tinham acesso ao celular. Ok. Porém, ele também ativa em outras situações, quando não era pra ativar. Então, aparentemente, uma empresa de reciclagem teve que destruir 66 mil iPhones. 66 mil? Porque todos eles estavam bloqueados. Eles estavam bloqueados não porque eles foram roubados, mas porque quem desfez o iPhone simplesmente esqueceu de desligar a opção. E pronto, inútil. 66 mil iPhones? Em um único centro de reciclagem? Uau! A Wireless Alliance é uma empresa que reutiliza e recicla dispositivos antigos. Cerca de 25% dos iPhones que eles recebem estão bloqueados. Não é uma exceção. É uma grande porcentagem. E esses dispositivos não têm nenhum jeito de ser usados de novo. O único jeito seria isso todo não se bloquear, ser pela conta dele. O problema é... Como é que você vai cuidar de tantos iPhones assim com e-mail se você nem tem acesso ao e-mail completo? Não dá pra saber de onde ele veio no centro de reciclagem e reutilizagem, no caso. Depois disso, tem o Right to Repair, que é o direito de consertar o seu dispositivo. Então, fazem anos que você tem que passar essa lei nos Estados Unidos e na Europa, com não muito sucesso, mas tá melhorando. Eu sei que isso é estranho, mas tem muita coisa em celular que você simplesmente não pode consertar se não for numa loja oficial. Novamente, o iPhone é o pior exemplo. Tem outros, com certeza tem outros, mas... Se você trocar a tela, o Face ID pode parar de funcionar. E o Face ID brilho automático também. Ou o botão de touch nos iPhones antigos. Ou se você trocar a câmera do iPhone 13 e algumas funções simplesmente param de funcionar, mesmo se for uma câmera de outro iPhone oficial. E em nenhum desses casos são peças falsas ou coisa assim. Tudo, você pegar de um iPhone e colocar em outro, não vai funcionar. Um outro exemplo aqui na Apple é o Samsung Galaxy Fold. Eu acho que ele desabilita a câmera se você não mexer com o software. Tinha alguma coisa assim, eu não lembro muito bem. Mas é, também, não é muito bom. Mas isso é uma exceção, é um dos pouquíssimos celulares que fazem isso da Samsung. Agora, eu não tenho nenhum controle da versão do meu iPad. Quando o meu celular estava lento, eu simplesmente baixei o Pixel OS. Ele roda o mesmo sistema operacional do Google Pixel. Ele roda o Android 12, que nunca foi feito pra rodar, mas tá ali. E o processo foi muito de boas. Demorou, tipo, uma hora, talvez menos. Meu Galaxy S3 de 2012, se eu quisesse, eu posso baixar algo como o Lineage OS. E ele vai poder rodar uma versão mais nova de Android. E vai com facilidade poder rodar aplicativos como o Netflix e o YouTube. Eu tinha falado. Agora, o meu não liga nesse exato momento, porque o botão de ligar tá quebrado. E eu não vou consertar ele pelo simples fato que eu não tenho muito uso pra ele. Mas isso é outra coisa. Agora, nesse iPad, eu genuinamente quero tentar usar ele. Eu só não posso. E pior, eu não só tenho esse tablet marrom. Eu tenho também o vermelho do outro vídeo. Os dois não fazem nada. E eu não tenho uso pra eles. Quase ninguém tem. Tá tudo bloqueado pelo sistema operacional. E não tem nada que eu posso fazer. Eu tentei desbloquear ele, fazer um jailbreak, sei lá o que. Baixar apps de sideload. Mas nenhum deles é feito pra suportar sistemas antigos. Então, eu baixei o YouTube Plus Plus, que ele dizia funcionar no iOS 7. Não, ele não funcionava. Além disso, o iOS 9 que ele tá rodando é lento. É bem lento. Agora tá, é bem importante eu dizer que não é só a Apple que faz isso. Com certeza não. Mas eles são um dos maiores nisso. E eles meio que, geralmente, marcam o padrão pra essa área. Então, é. Esse acaba sendo o problema.